Alô, nação, Domingão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Temos aí, Paulinha, quer ler pra gente? Quer passar pra gente relacionado com Domingão? Vamos lá, Bruno Viana, Gabriel Batista, Hugo, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, João Lucas, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Otávio, Pedro, Pepe, Ramon, Renemar, Richard, Rodrigo Muniz, Tiaguinho, Vitinho e Yuri. Perfeita leitura, obrigado, Paula. Lembrando a galera, galera, dedão no like, hein? Muito importante. A cada mil likes em pré-jogo é gol do Mengão, no caso não é gol do Gabigol, é gol do Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz, que, aliás, não, pode ser gol do Pedro também, pode ser gol do Pedro, que pode falar como titular. Agora que eu me toquei, o homem da referência, da reverência, que também é referência no ataque, vai estar lá à disposição, camisa 21, pro técnico Maurício Souza. Vou ler mais alguns comentários aqui do chat, eu tenho uma pergunta pro trio. É o seguinte aqui, ó, o James Marim falando que o Bernardo Ramos é fera. Já joguei aqui o link pra você se inscrever no canal do Bernardo Ramos, quem não tá inscrito ali, arrancando pros primeiros 50 mil inscritos, de muitos 50 mil que vêm aí, porque o cara é muito diferenciado. Uro, o Baldino Melo tá aqui na área, vou esperar o Mengão. O Alec, Xavier, Flamengo 2x1, já tá palpitando, daqui a pouco os palpites também. Bolou pra Flamanaus, galera manauara ligada no coluna do Flam, em Manaus o Flamengo é, sei lá, pelo menos 50, 60% da torcida. Eu botaria Rodrigo Muniz e Pedro no ataque, diz o Matheus Moura. Será que isso é possível, Otúlio? Será que o conservador Maurício Souza vai ter essa iniciativa de colocar dois jogadores, dois noves, né, pra atuar já de cara? Eu acho que não. Se ele for seguir mesmo o time titular, né, o time geralmente joga com um atacante. O Beto estava ajudando ele nos treinamentos, né, por causa de impossível. Então é impossível, né, que ele coloque, que ele faça isso. Mas se ele tiver que escolher, talvez até pra poupar o Pedro, ele pode iniciar o Muniz por esse motivo, mas em termos de qualidade teria que ser o Pedro. Agora os dois juntos eu acho difícil, né. Essa falta de ousadia me incomoda, né, tanto no profissional como na base também. Mas eu não acredito que ele coloque os dois juntos, não. Porque ele muda a estrutura do time, né. Ele falou que ele estava tentando fazer jogar igual a equipe principal, ele não vai... Muda aí como a Paula lembrou bem, né, ainda tem a influência do nosso querido Rogério Senni. Pois é, a galera chama o Rodrigo Muniz de Munigol, né, o Munigol. E vê imagens na tela do treinamento do Flamengo, no CT Ninho do Urubu. Flamengo se preparando pro jogo às 21 horas, volto a dizer, pra galera não perder o horário. Os horários do Campeonato Carioca estão bastante mexidos, bastante alterados. Inclusive o jogo que seria terça-feira contra o Botafogo já passou pra quarta-feira, às 21h35, né. Que é um horário ainda mais... Mas é, às 21h05, né. 21h05, né. 21h05, né. É verdade, 21h05, né. Sensacional. Valeu, Bernardo Ramos. E a galera confere aí na tela. Valeu. Hugo, Matheusinho, Bruno Viana, o Bernardo já passou, né. Renê na esquerda. Renê Mar, Renê Mar. A Paulinha deu Renê Mar, então é Renê Mar. João Gomes, Pitbull de raça, Hugo Moura, Pepe, Michael, Vitinho e Pedro. Esse é o time do Mengão, poeta Túlio. Pra pegar o Rezende. Ah, acho que tá bom, né. Eu tava já ansioso pra ver o Bruno Viana aí. O homem que vai virar a opção. A gente vai ter o Léo Pereira, né. A gente tava até falando do Léo Pereira. Foi ontem, né, que a gente tava falando da questão do Léo Pereira. E legal que ele vai ter a oportunidade de jogar. Eu acho que é importante que se tente recuperar o Léo Pereira. Não teve, eu sei, na entrevista do CNV, ah, eu quero recuperar o Michael. Não teve o mesmo número de oportunidades que o Gustavo Henrique teve. Não teve o mesmo número de oportunidades que o Michael teve. E for contar com o Vitinho, então, não dá nem pra botar aqui. Porque o Vitinho é sempre a primeira opção de todo técnico do Flamengo. Vai trocar, a primeira opção é o Vitinho. Então, acho legal ele ter essa oportunidade. Olha que eu critiquei pra caramba. Eu tô falando isso porque eu acho que é bom a gente ver ele jogar. Bem como o Bruno Viana. O René, assim, eu acho que era pro Ramon tá ganhando ali mais uma oportunidade de jogar. Até como ainda não é, vamos dizer assim, o principal, geral, né? O elenco principal, não tá nem relacionado todo mundo. É, pô, podia botar, dar mais uma vez a oportunidade pro Ramon. E aí pra frente, acho que tá bom, né? O Hugo Moura jogou bem na última partida, o Pepe também. Nas últimas partidas, né? Contra o Nova Iguaçu, contra o Macaé, o Pepe também foi muito bem. João Gomes, não preciso nem falar aqui. E Vitinho, né? Vamos lá, Vitinho arrebenta sempre no Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca é o do Vitinho. Então, Pedro, sem palavra. E o Michael, eu prefiro deixar pra amanhã, após o jogo. Campeonato do Vitinho, né? Estadual Vitinho 2021 é o nome do campeonato. Ah, rapaz, não, pra não esquecer, mandar um abraço aqui. O João Silva, o cara é fanzão aí do nosso trampo aqui do Coluna. Ele fez aniversário ontem. Pô, pede lá pro pessoal do Coluna mandar parabéns. Pô, parabéns aí, moleque bom. Tamo junto, irmão. Tudo nosso. Nada deles. Felicidade e saúde. Vambora. Aí, João, bandeiradinha pra você, parceiro. Parabéns. Uma vitória do Mengão pra comemorar. Ô, Paula Matos, Flamengo e Resende. O Resende tem três pontos no campeonato. Venceu o Fluminense na estreia, mas tomou goleada na segunda rodada. Vem de outro placar ruim. Tava aqui com a ficha do Resende todinho. Não, na verdade, ele tem quatro pontos, pois ele empatou com Madureira 0x0. 3x0 pro Botafogo na segunda rodada. Estreou vencendo o Fluminense 2x1. O que esperar desse Flamengo e Resende com estreantes, né? É, cara. Mas eu posso fazer só uma observação aí sobre essa escalação? Deve. Eu vou ser polêmica um pouco. Mas eu não colocaria o Léo Pereira, não. Eu acho que o Noga vem jogando muito bem. As três primeiras partidas muito seguras. Eu acho que nesse período de transição, os caras voltando de férias, né? Todos eles, Léo Pereira, Renê, todo o Vitinho, Pedro, todo mundo que tava parado, né? E o Léo Pereira considerando a dificuldade da posição. Então, e não só isso, o tempo que o Léo Pereira tá parado, não só pelas férias, mas sem jogar, eu acho que a questão de temos que dar oportunidade pro Léo Pereira, como o Túlio falou, é válida. Até porque foi um dinheiro muito alto que o Flamengo investiu nele e tá perdendo, né? Tendo esse jogador parado no banco, sem ser utilizado, pagando salário. Então, o Flamengo tá tendo prejuízo. Mas eu acho que não é o momento. Acabou de voltar, acabou de se reapresentar. E o Noga tava jogando muito bem pra mim. Seria essa alteração, não entraria com ele. Eu manteria o Noga na zaga. Botaria com o Bruno Viana, porque é um cara que eu tenho vontade de ver, né? A gente tá querendo ver ele estrear. Quero conhecer um pouco do futebol dele. Quero ver como que é mais, porque a gente não acompanhava ele lá no Braga. Mas eu manteria o Noga, porque veio fazendo partidas muito boas. E acho que merece, inclusive, quando a gente tava debatendo uma possível escolha do Sene, observando os garotos e ver quem podia ser aproveitado no profissional. O Noga foi um dos meninos que eu coloquei como que deveriam ter mais oportunidade com o time principal. Então, essa seria a minha principal alteração nesse momento. Dito isso, eu espero o Flamengo muito dominante. Não me assusta o Rezende. Com todo respeito... Tem um cartolouco, né? É uma cidade que tem um louco assim, mais diferente. Ele não vai ser roupeiro amanhã? Acho que ele vai ser roupeiro, eu acho, não é isso? Eu tava vendo até no Twitter, mano. É sério, eu vi isso aí, que ele sei que lá, o cartolouco, roupeiro e tal. Eu vi uma parada ali, não tô zoando não. Tô falando sério, eu vi alguma coisa, eu não fui entrar, né? Não ia abrir a notícia, mas eu vi alguma chamada, cartolouco, não sei o que, roupeiro do Rezende, alguma parada assim. Eu tava vendo uns comentários sobre o cartolouco e o povo zoando, tipo assim. Pior que é a cara do Flamengo tomar gol desse tipo de pessoa, né? A cara do Flamengo dar umas flamengadas nesse nível. Meu irmão, se a gente toma gol do cartolouco, pelo amor de Deus, velho. Eu nem me apresento no resenha aqui do dia seguinte. A tua tese é estando avisado. Porque aí não dá, velho. Tá maluco. Pior que é a cara, né? A cara de tudo. Pois é, a cara do Flamengo. A cara do Flamengo. Mas, olha, aqui, Paulo, eu concordo demais quando você fala do Noga, né? E respondendo ao Thiago Reis, rubro-negro, ele perguntou se o Bruno Viana é destro. Sim, ele é destro, o Léo Pereira é canhoto, né? Inclusive, por isso que o JJ indicou o nome dele pro lugar do Mari, que também é canhoto. À época, essa... Eu posso fazer uma observação? Claro. Ai, produção, obrigada. Não, só que a Paula falou sobre a questão do Léo Pereira. Eu acho que o Noga já é um jogador consolidado. Eu acho que o Noga já vem mostrando há muito tempo que ele pode ser aproveitado. Então, assim, como o Renê. Mas o Sennio não usa, ele não joga. No entanto que o Sennio manteve, desculpa te cortar. Mas, assim, por mais que a gente fale que na nossa avaliação o Noga seja esse cara, o Sennio não usa, no entanto que ele tava com sub-20. Não, mas isso também não quer dizer... Sim, mas eu entendo o que você tá falando. Mas mesmo que ele fosse jogar amanhã, ainda vai confirmar, sair a escalação oficial, isso não quer dizer que quando entrar o profissional que ele vai jogar. Eu acho que ele já mostrou, por exemplo, entre ele e o Ramon. Vamos olhar aqui. Quem tá na frente hoje, olhando dentro das escolhas do Sennio? Eu acho que o Noga tá na frente do Ramon. O Ramon vai lembrar aí. O Ramon só foi aproveitado depois daquela período de Covid em alto desespero. Tu não tinha, né? A Renê foi expulsa, não sei o quê. Aí mandaram o Noga subir, o Ramon subir e tal. O Noga, eu acho que já tá consolidado. Acho que o Noga, ainda mais depois de se vender o Natan, de que ele vai ser aproveitado. O Léo Pereira foi dado como abaixo do Noga. Vai lembrar no Campeonato Brasileiro. Lembra aquele negócio de ele tá com problema emocional? Então, por isso que eu tô falando. Tanto que eu acho legal dar essa oportunidade pro Léo Pereira. Porque eu acho que o Noga já tá muito mais do que experimentado. Acho que ele não tem mais que mostrar que ele precisa ser aproveitado. Acho que ele já mostrou isso. E o Renê, no lugar do Ramon ali, tira esse lugar do Ramon mostrar mais uma vez de que ele pode também ser aproveitado na equipe profissional. Entendeu? Acho que, independente do Noga... Não sei se você tá entendendo o meu ponto de vista. Independente do Noga jogar amanhã ou não, eu acho que não fará diferença quando chegar o momento do profissional... Do profissional não, né? Do elenco principal começar a atuar. Pois é, Tully. Eu concordo muito com isso que você tá falando. Lembrando que o Noga tem 19 anos de idade. É muito impressionante o potencial desse cara. Eu aposto muito nele. E o Ramon tem 20. Você falando, poeta, me lembrou a canção da Elis Regina, né? Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. O cara não é escalado porque é jovem, né? Mas é melhor. É melhor o Manoel escalado porque é muito novo e tal. O outro já tá mais consolidado. Se não escalar, talvez dê problema. Rola um pouco disso no futebol. Não tô falando que seja o caso necessariamente de Léo Pereira e Renê. Até porque acho que são caras bons de grupo e tal. Mas me lembrei dessa canção aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.